Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. A reforma trabalhista foi aprovada ontem à noite pelo plenário do Senado com 50 votos favoráveis. E segue agora para a sanção presidencial. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Mara Quenup. Oi, Mara. Mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro. É isso mesmo, Leandro. Por 50 votos a favor, 26 contra e 1 abstenção, o Senado aprovou ontem à noite, na terça-feira, a proposta de modernização da legislação trabalhista. Um dos principais pontos do texto é a valorização dos acordos coletivos de trabalho. Com a aprovação da proposta, as negociações entre sindicatos de empregados e empresas passam a ter valor de lei. A proposta mantém direitos adquiridos como seguro-desemprego, salário, décimo terceiro e férias. Agora o texto segue para a sanção do presidente. E ontem também o presidente Michel Temer fez uma declaração agradecendo a colaboração do Congresso e dizendo que a proposta vai ajudar na geração de empregos no país. Vamos ver um trecho. Nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ao lerem, criará novas relações trabalhistas, adequadas à realidade atual e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. E agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com parlamentares do Estado da Bahia. E em seguida, daqui a pouco, participa da solenidade de anúncio de medidas para estruturação de projetos de infraestrutura pelos estados e municípios. E à tarde, será a vez dos deputados da bancada do Mato Grosso se reunirem com o presidente Michel Temer. E depois, será a vez de prefeitos e deputados de São Paulo. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, já está valendo a lei que vai simplificar o processo de regularização de imóveis rurais e urbanos. Quem antes não tinha a escritura da casa própria, agora vai ganhar tranquilidade com a garantia do documento. Menos burocracia, mais simplicidade e agilidade na regularização de terras. É o que promete o Programa Nacional de Regularização Fundiária, lançado pelo presidente Michel Temer. O programa nasceu a partir da edição de medida provisória, tornada agora lei, que facilitou a regularização de terras ocupadas de forma irregular pela população. No campo, quem espera um pedaço de terra para produzir, vai ter agora a chance de participar de seleção transparente. Não haverá mais favorecimentos. A seleção dos novos assentados passará a ser realizada em processo seletivo impessoal e objetivo, sem espaço para padrinhamentos de quem quer que seja. O agricultor que já está assentado terá chance de eliminar as pendências que impedem a regularização do terreno. O INCRA estima que apenas 15% dos assentados tenham o documento definitivo de posse. Nas cidades, a regularização dos terrenos que pertencem à União vai acontecer em duas frentes. Uma voltada às famílias de baixa renda, que não vão precisar pagar qualquer imposto, multa ou taxa de cartório. E outra frente voltada às famílias que não se enquadram nesse perfil. Neste caso, o morador terá de arcar com os custos da regularização, mas vai ter direito a desconto. A expectativa é que cerca de 150 mil famílias de baixa renda que moram em imóveis da União recebam o título definitivo da propriedade. Essa medida tem esse efeito social, esse efeito de cunho humano até, mas ela tem também grandes reflexos na economia, porque é a partir da regularização da propriedade que as pessoas vão poder investir nas suas áreas, aumentar a produção, melhorar as suas casas, reformar, financiar, tomar crédito, dar como garantia. Tudo isso gera riqueza, gera atividade econômica, gera renda para as pessoas. O programa também abre a possibilidade de venda direta dos imóveis da União para os atuais ocupantes e reconhece o chamado direito de laje, quando uma família divide o terreno com outra pessoa. Com a regularização, os dois proprietários terão direito reconhecido sobre seus imóveis. A iniciativa deve aquecer o mercado imobiliário. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de ativos que existem como posse e que agora podem permitir a família de brasileiros acessar uma instituição financeira para financiar a educação de um filho, para reformar a casa, para investir num negócio no campo, para investir num negócio na cidade. O presidente Michel Temer afirmou que a regularização dos terrenos vai levar dignidade aos brasileiros. Quando nós fazemos isto, nós simplificamos a regularização das moradias, nós damos condições de habitabilidade, o que significa também condições de dignidade interior. É isso que nós estamos fazendo. O trabalhador, seja da terra, da área rural, seja da área urbana, vai ter um endereço, vai ter um CEP, vai ter a sensação de que ele pertence ao grupo da cidadania brasileira. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.